Queridos amigos e irmãos, o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, diz o seguinte Depois de Jesus ter saciado cinco mil homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão, que ficara do outro lado do lago, reparou que ali não estivera mais do que um barco e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades até o lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não por ter desvisto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará, pois a este é que Deus, o Pai, confirma com seu selo. Disseram-lhe então, que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu-lhes, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Temos a impressão de que os acontecimentos narrados por João apenas servem para dar realce aos ensinamentos de Jesus. Isso é, em parte, verdade. De fato, João, através de certos detalhes, leva o leitor a tomar a sério a narrativa, que não é inventada, mas que corresponde à realidade. No nosso texto encontramos uma dessas notas. A multidão está em Cafarnaum e dirige ao mestre uma pergunta cujo objetivo é apenas satisfazer a curiosidade. Rabi, quando chegasteis aqui? Jesus não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que a levaram a procurá-lo. Afinal, seguem a Jesus por causa do pão material que Ele lhes deu, sem se preocuparem em compreender o sinal dado por Ele. Diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e corruptível e o pão que perdura e dá a vida eterna. É necessário passar das preocupações meramente materiais aos horizontes da fé e do Espírito, a que apenas a sua pessoa dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores perguntam o que devemos nós fazer para realizar as obras de Deus? Esta pergunta revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. A única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que Ele enviou. Nosso Senhor começa por uma censura paternal, quer elevar a alma dos seus discípulos para horizontes superiores. Vós me procurais e me seguís porque comestes dos pães e fostes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece até a vida eterna. Jesus explica-lhes que deverão fortificar-se na fé, na sua missão, para se tornarem aptos a compreenderem o mistério dos seus dões. Mas eles replicam, que prodígios fazes para nós acreditarmos na tua missão? É verdade que multiplicaste os pães, mas os nossos pães viram coisas bem mais bonitas, receberam o maná do céu durante 40 anos. Aí Jesus disse, na verdade, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. É o meu Pai quem vos lhe apresenta, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Eles não compreenderam nada. No entanto, foram tocados pela graça divina e responderam, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, eu também vos digo, dai-me sempre deste pão. Estou ávido deste pão. Quero dele alimentar-me constantemente. Todos nós precisamos deste pão. João, ao recordar a multiplicação dos pães, refere um pormenor significativo, o fato do Senhor ter dado graças. O sinal da multiplicação dos pães está ligado à oração de bênção e de ação de graças feita por Jesus. Na última ceia, terá a mesma atitude. Nós precisamos aprender com o Senhor a dar graças pelo que já temos quando nos esforçamos por multiplicar o pão. Um modo muito concreto é partilhar, em nome de Deus, o que temos com os mais carentes. E quando fazemos isso, é como se multiplicássemos o que damos, porque o nosso não é um dom simplesmente, humano, mas um dom da generosidade de Deus. Também não podemos deixar de dar atenção ao equívoco dos seus interlocutores, que Jesus acaba por desfazer, que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Eles pensavam que para alcançar a salvação tinham de cumprir novas observâncias, realizar novas coisas. Mas Jesus afirma claramente que a única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que Ele enviou. E a primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, nos diz que Estevão, cheio de graça e de força, fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo. Seu entusiasmo é exemplar, mas nem todos gostam. Por isso, experimenta a rejeição e tem o mesmo destino de Jesus, é recusado. O seu martírio produz importantes frutos, não só entre os judeus, de língua grega, mas também entre os próprios gregos. Estevão, podemos dizer, é um provocador. Mas a sua provocação vem de uma sabedoria superior. É fruto de uma particular compreensão do plano de Deus que previa o anúncio do Evangelho, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. E o Espírito serve-se do seu caráter entusiasta e aguerrido. Perde porque atua numa sociedade intolerante. Mas o Evangelho acaba por ganhar e percorrer o mundo. Rezemos. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos corajosos e imprudentes que Tu continuas a enviar à Tua Igreja. Obrigado pelos profetas incômodos. Uns e outros sacodem adversários e amigos dentro e fora dos nossos ambientes, provocam a difusão do Evangelho em meios onde não pareceria possível penetrar. Dá-nos coragem para enfrentarmos decididamente incompreensões e mal por causa do Teu nome. Dá-nos força para nos lançarmos a caminhos não andados, porque o Teu Evangelho deve chegar aos confins da Terra em todo lugar. Amém. Deus abençoe este dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.